Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de Party Hard. Nesse vídeo a gente vai começar aqui a fase do cassino. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar de primeira. Vamos lá, vem comigo. Ó, a música mudou. Uh! Na balada, vamos na balada. Ah, ler papel. Ah, roupas... Ah, what the fuck? What the fuck? Me chutou! Ah, é o segurança da festa! Me chutou, malaco! E aí, rapaziada? O que aconteceu ali? O que eu vou fazer ali? Ixi! Vai cair umas bolinhas ali, vai cair umas bolinhas. Vai explodir? Uou! Explodiu! Ok. Vamos dar uma lida aqui. Tempo leva antes de explodir a bomba. Ah, ok. Ok. A polícia matou o segurança e eu consegui entrar. Vamos lá, vamos dar um rolê ali na cozinha. Vamos dar um rolê aqui na cozinha. Vamos lá. Ok. Tá vindo uns garçons aqui. Vamos lá, vamos matar. Matar. Vamos andar pra cá. Matar. Vamos colocar todo mundo no cantinho aqui. Vamos colocar todo mundo no cantinho, de boa. Bem stealth. Bem malaco. Vamos lá, tá vindo um cara aqui. Vamos matar ele. Matou esse. Matou esse. Beleza. Tranquilo. E agora vamos entrar aqui no palco. E aí, pessoal. Beleza? Belezinha? Vamos lá. Vamos trazer a galera pra cá que eu matei. Eu não sei como é que vai fazer isso aqui. Matou? Levantou? Oh, opa! Não olhem pra cá. Não olhem pra cá. Tá tudo bem. Eu tô colocando todo mundo aqui. E aí, meu? Beleza? Tranquilo. Vamos colocar todo mundo aqui. Aê. Beleza. Vamos trazer aquele ali daqui. Perfeito. Joga pra cá. Oh, tá vindo um biker. Tá vindo um biker. Vamos ver. Vamos entrar aqui. Vão. Vão. Matei. Oh, mata o biker aqui. Sentado. Beleza. Pegamos o biker. Vamos jogar tudo aqui. Essa aqui é a salinha da matança. Vamos tirar isso aqui bem da porta, que senão os caras já entram e já chamam a polícia. Vamos ver. Tá vindo aqui, garçom? E aí, garçom? Chega mais. Chega mais. Caraca, as músicas desse jogo é muito anos 80, velho. É muito legal. Uh, tem um cara com a maleta. Matei. Ah, eu matei o cara da maleta. Não sei por quê. Não sei o que tinha. Eu matei. Simplesmente matei o cara da maleta. Beleza. Vamos ver. Tem uma entrada por ali. Tem uma saída por ali. Oh, tem uns caras roubando o banco ali, velho. Oh, tem uns caras roubando ali, cara. Estão roubando. Vamos dar uma ligada, ver o que a gente recebe. Vamos fazer uma ligação. Fiz a ligação. O que vai chegar aqui? Vamos ver. O que vai vir? Oh my God! Os ETs! Eu chamei os ETs! Ixi, Maria. Os UFOs. Vão destruir todo mundo ali. Caraca, o que é isso, velho? Que bizarrice. Oh, o chefe tá indo lá. Ah, mata. Mata, pega o chefe. Joga na cozinha. O que os ETs estão fazendo lá? Eles deram uma capturada? Eita, o corpo ficou todo doidão, ó. Vai, o corpo. Todo doidão. O corpo tá dançando. Morto muito louco. Para, 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 para. Vamos matar a mina que tá aqui de stripper, vai. Beleza. Uh, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Ferrou, ferrou, ferrou. A polícia vai vir me pegar. Fuck! Liga aqui. Cara, o morto tá pegando o outro, velho. Tá só no... Vai, vai, vai. Ah, matei a polícia! Os ETs. Eu matei um ET também. Caraca, vamos pegar o policial aqui. Tirei o corpo dele. Bota pra cá, tranquilo. Oh, os ETs estão descendo e estão matando tudo ali. É isso mesmo? O que tem pra cá? Não tem nada. Não tem nada. Sai daí, ETs. Eu não tô enxergando nada. Aqui tem uma bomba. Beleza. Tem uma bomba aqui, ó. Vamos ativar. Botei fogo. Beleza. Vamos lá. Explodiu. Vambora. Vamos vir aqui. O ETzinho tá vindo. O que o ET tá fazendo aqui? Não sei. Beleza. Ah, não! Filho da mãe! Deixa a polícia entrar. Vixe, a polícia! Viu todo mundo na cozinha. Todo mundo morto. Ferrou. Matou. Não, 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 filho da puta! Vem cá. Não, não! Ah, cara, a polícia vai me ferrar. Pelo menos eu tô na entrada aqui. Vamos ver se eu consigo. A polícia tá botando todo mundo no saco preto ali. Não, não. Ele vai contar pra polícia? Ah, velho. Não! Mas que fela da mãe! Vou perder a minha entrada e saída aqui. Vai matar esse cara também, ó. Vem cá. Ah, a polícia tá vindo. Ah, tô muito velho pra isso. Foi embora. Pô, eu tô aqui no palco de boa. Vou matar o baterista. Mata o baterista. Oh, viro! Fudeu! Viro tudo! Ferrou! Não! Ferrou! Não, 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 não! Por favor, polícia, não me mata! Vamos ligar aqui. Liga o negócio pra pegar fogo. Liga o negócio pra pegar fogo. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vai explodir, vai explodir. Sai daqui! Boa! Matei a polícia de novo. Matei todo mundo ali. Tá todo mundo morrendo. Cara, eu queria que esse CT saísse ainda aí, que eu não tô enxergando nada. Olha isso, eu não enxergo nada. Que droga, eu não enxergo nada. Vem desse malandro aqui. Eish! Por quê? Por quê? Por quê o quê? Sai, sai, sai! Filho da mãe! Sai fora, mano! Os caras tão me chutando ali, mano. Sai fora! O que são esses caras, velho? Sério? O que são esses caras? Vamos entrar ali. Vamos entrar aqui. O que tá rolando ali? O que é isso aqui? Uh, peguei uma katana! Uma espada! O que é? Tem dinheiro aqui? Dá pra fazer alguma coisa? Não? Não dá. Dá pra sair daqui? Não dá. Uh, eu tenho que vir pra cá. Beleza. Estou em posição... Ah, é o serviço secreto. É o FBI! É o FBI! Acerto de espada. Vamos matar esse cara do FBI. Vamos lá. Matar esse cara do FBI. Vem cá. Ah, não! Não! Por que me chutou? O cara me chutou de novo. Ah, fui preso! Não! Ah! Mudou aqui. Eu não tenho mais essa bomba. Vamos ver se eu mato, cara. Matei. Matei. Dane-se. Matei. Matei todo mundo. Isso! A polícia veio. A polícia tá vindo. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Fui preso. Fui preso. Ah! Vamos lá. De boa. Vamos continuar. Bom, o policial tá ali. Eu vou entrar pela cozinha. Acho que é o melhor aqui. Vou entrar pela cozinha. Eu já passo a faca nesse aqui. Passei a manteiga. Eu vou ver aqui o que vai rolar. Fala real. Eu vou matar esse cara aqui, velho. Mata de boa. Facada rápida. Vamos lá pegar os caras... Os bandidos lá. Os bandidos que tão brigando lá. Os caras tão brigando um com o outro. Vambora. Vamos atravessar por aqui. Eu vou rodar o fio aqui, ó. Eu vou acertar esse fio aqui. E esse fio vai balançar e vai matar alguém. Aí, pronto. Matou. E aí, pessoal. Beleza? O que vocês tão fazendo aí? Vocês tão brigando? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Matar todos esses caras. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filho. O que você tá fazendo? Vem cá, mano. Pegar aqui. Trocar de roupa se precisar. Aí, velho. Vem cá. Você não queria vir aqui pegar alguém? Aí, malandragem. Tá vindo um cara aqui. O que é esse cara com essa maleta aqui? Beleza? O que você vai fazer? Ah, eu troquei de roupa sem querer, velho. Vem cá. Eu queria essa mala, velho. Não me deixou pegar a mala. Ok. Mas que droga, hein? Deixa eu matar esse cara. Alguém vai ver? Não, ninguém vai ver. E esse aqui? Alguém vai ver? Não, ninguém vai ver. Beleza? Uh, o cara saiu. Quase me pegou. E aí, meu? Beleza? E aí? Tranquilo? Eu quero te matar, velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, gordinho. Eu não consigo pegar você. Peguei. Matei. Boa. Beleza. Pegamos os bandidos ali. Salvamos o dia aqui da balada. Vamos ver. Caraca, é difícil matar isso aqui. Eu não consigo. Ah, não. Me viram. Me viram. Me viram. Me viram. Droga. Mata. Boa. Boa. Assassino. Beleza. Mata tudo agora. Mata tudo. Vamos ligar. Liga. 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 Liga a bomba. Liga a bomba. Vamos lá. O policial vai morrer. O policial vai morrer. Eu tô sentindo. O policial vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Morre. 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 Aê. Tamo eliminando aqui a galera. Vamos lá. Pessoal saiu. Beleza. Vamos passar por aqui. Beleza. Vamos ligar aqui essa bomba nessa bolinha de não sei o que aqui. Vai matar os três ali. Vamos matar a stripper. Vamos matar a stripper aqui. Beleza. Tranquilo. Vamos ver se matar isso aqui dá. Dá. Corre. Não, 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 não. Não, não, não. Vem cá. Vem cá. Matei você antes de você chamar a polícia, rapaziada. Oh, meu Deus. Vamos ligar isso aqui. Iniciar o motor. Aê. Tinha o negócio que saiu. O negócio aqui. Não, 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 não. O que você tá fazendo? Oh, sua filha da mãe. Eu não fiz nada. Oh, fuck. Ok. Vou. Entrei. Escapei. Beleza. Escapei. Ok. Vamos sair aqui. Vamos matar esses caras aqui. O Mario. O Mario. O Mario vai fechar ali. Matou. Ai. Não. Esse aqui é os paramédicos. Os caras ficam chutando a galera. Chuta, chuta, chuta. Oh, o Mario fechou. Ah, explodiu. Não é. Não matou o Mario. Falta matar várias, velho. Eu tenho que matar aquela lá na piscina. O que eu tenho que fazer na piscina ali? Eu vou colocar mais veneno ali. Vamos ver aqui se eu consigo matar. Matei. 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 Beleza. Não, 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 não. Ferrou. 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 A polícia tá vindo. Ferrou. Ferrou. Eu tenho que entrar na piscina. Põe aqui. Eu não sei por quê. Tô na piscina. Tô de boa, velho. Tô de boa. A galera tá indo tomar. Tô de boa. Não aconteceu nada. Vambora. Vamos sair fora daqui. A galera tá indo. Vambora. Vamos matar isso aqui. Ah, fuck. Me viram. Fuck. Me viram. Mata. Mata tudo. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, ninguém me viu nada. Ninguém me viu nada. Ninguém me viu nada. Vou ficar de boa aqui. De boa. Sem problemas. Vamos botar fogo ali nessa caixa. Tranquilo. Vamos vir aqui. Vamos matar todo mundo aqui nessa parada, mano. Mata todo mundo aqui, velho. Mata todo mundo nessa parada aqui, mano. Ninguém me viu. 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 Não, 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 mata, 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 mata Filho da mãe, nem a polícia me viu Nem a polícia me viu Matei todo mundo aqui, rapaziada, matei todo mundo Ixi Maria Falta quantos nisso aqui? Faltam três, faltam três Faltam três, matou esse aqui Tem um lá na cozinha e um aqui fora Tem um na cozinha e um aqui fora Fechou, fechou, não vai dar nada Aê, conseguimos, conseguimos Morra, mano Vamos lá, vamos lá, mata o último aqui com estilo Fá A musiquinha Vamos lá, pessoal, isso aí Matamos agora o cassino Nós vamos ficando por aqui Se você gostou do vídeo, lembrar de sentar o dedo no botão do like Como se não vai ser amanhã Que me ajuda demais com a divulgação desse canal E nós nos vemos, como sempre No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau